O príncipe Philip, o consorte mais longevo da história do Reino Unido, completa 99 anos nesta quarta-feira, confinado no castelo de Windsor com sua esposa, a rainha Elizabeth II, devido à pandemia do novo coronavírus. Para marcar a ocasião, o Palácio de Buckingham divulgou uma nova fotografia do casal real, que está junto a 72 anos. Na imagem, Elizabeth II, de 94 anos, usa vestido e um broche de diamante em formato de coração. Seu marido, o duque de Edimburgo, usa um blazer com uma gravata do exército britânico. A soberana e seu marido estão entre a população em risco para a covid-19 devido à idade avançada. Elizabeth II se retirou para Windsor em 19 de março, dias antes das medidas de confinamento entrarem em vigor no Reino Unido, que registra cerca de 41 mil mortes confirmadas pelo novo coronavírus. Ela comemorou seu aniversário de 94 anos em 21 de abril, afastada da família e sem as tradicionais homenagens. O príncipe Filipe, que se afastou das atividades oficiais em 2017, não é visto em público desde uma breve hospitalização preventiva em dezembro, devido a problemas de saúde pré-existentes.